Você falou do Rafael Breito, que é pré-candidato do MDB, e há uma aliança, obviamente, explícita do PSB com o MDB. Talvez lançar um candidato no PSB, a não ser que seja um plano de grupo, um planejamento de grupo, mas seria um enfrentamento nesse momento, talvez, necessário, Gustavo. O PSB é um partido da base do governador Paulo Lutas, mas não é uma extensão do governo. Nós não somos uma subsidiária do governo do Estado, não somos uma secretaria do governo do Estado. Temos uma aliança com o governador Paulo Lutas, que faz, na minha opinião, o melhor governo da história de Alagoas, o mais preocupado com as questões sociais, o, sem dúvida, o mais sensível com as questões sociais, com a questão da fome, com a questão do emprego, um governo que tem dado resultados muito importantes, ao meu ver. Mas o próprio governador Paulo Lutas, a própria secretária Paulo Lutas, entendem que o PSB como partido tem que ter uma independência em relação ao governo. E, obviamente, que nós estamos na base de apoio do governo Paulo Lutas, e, se estamos na base de apoio do governo Paulo Lutas, temos um diálogo com o MDB. Afinal de contas, o governador Paulo Lutas é filiado ao MDB. Então, assim, nós temos um debate, esse debate deve avançar nos próximos dias, sobre qual o rumo que o partido vai tomar em Maceió, se nós teremos uma candidatura própria, se nós marcharemos com a candidatura do deputado Rafael Brito. Existem outros candidatos no campo da oposição, que é o caso do Ricardo Barbosa, do PT, que é o caso do Lobão, pelo Solidariedade. Então, vamos discutir com os partidos de oposição ao atual prefeito de Maceió, no sentido de construir, ao meu ver, uma pauta. Nós estamos falando muito de ideias aqui, nós podemos nos mover apenas, então, não somente por nomes, Bárbara, Rafael, Gustavo, Vitor, mas, assim, por uma agenda propositiva para Maceió e aquilo que nos une, que é a oposição ao atual grupo político que governa a cidade. Você já foi pré-candidato, aliás, pré-não, agora você é pré-candidato a vereador, mas você já disputou uma candidatura de prefeito de Maceió, Gustavo, e, recentemente, de deputado estadual. Como essas duas experiências lapidaram você para a candidatura de agora? E, caso seja um dos escolhidos lá em outubro, isso ainda vai, tem convenção e tem eleição, primeiro, como a experiência te lapidou para esse momento? E como é que você pretende ser um lá na frente? Como é que deverá ser uma possível atuação do Gustavo Pessoa na Câmara Municipal? Qual será a sua identidade? Eu vou tentar ser, assim, o oposto daquilo que eu critiquei hoje. Qualquer que seja o prefeito, seja ele o atual prefeito de Maceió, seja ele o deputado Rafael Brito, Bárbara Braga, quem quer que seja.